O futebol é a grande paixão dos brasileiros e as mulheres não ficam de fora disso, a ponto de vermos elas cada vez mais cobrindo o jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de futebol, né? Eu gosto muito de esporte, mas eu gosto muito mais de futebol. Desde pequena eu gosto de futebol. Eu era uma menininha de 5 anos, 6, que jogava pelada na rua com os meus amigos, sabe? Era na época, hoje tem mais, né? Mas na época eu era a única menina que gostava daquele esporte. Via a Copa de 98 eu ia pra rua e ficava fingindo que era o Roberto Carlos com aquela bolinha e dente de leite. Enfim, eu sempre gostei. E desde muito novinha o meu sonho era ser repórter de campo. Eu falava, ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser aquela repórter que entra dentro do campo. E isso sempre ficou na minha cabeça. A minha paixão pelo futebol surgiu criança como torcedora por conta do meu pai, do meu irmão. Então, sempre torci, mas ainda não imaginava e nem pensava em um dia ser jornalista esportiva. Porque eu sou nutricionista também, sempre trabalhei com esporte e depois de me formar, estava fazendo mestrado aí não em esporte, em nefrologia, comecei a fazer jornalismo e voltei para o esporte. Foi natural, porque em 2007 eu trabalhei no golosport.com, fazia o Pan-Americano. Aí éramos, sei lá, 30 frilas. Depois que acabou o Pan-Americano, as mulheres foram para o esporte amador e os homens para o futebol. E eu fui a única menina a ir para o futebol. Em 2007, isso, tem 12 anos. E aí, depois disso, eu fazia entrevista com um, entrevista com outro. E eu fui vendo que eu tinha facilidade para conseguir entrevista com o técnico, com o jogador. E aí fui indo, fui indo, fui indo. Hoje eu não me vejo trabalhando sem ser no futebol, não me vejo em outra área. Embora o mercado tenha melhorado um pouco, as mulheres ainda enfrentam dificuldades na carreira de jornalismo esportivo. Evidente isso, as pessoas conseguem perceber que existe muito mais homem do que mulher. Embora já tenha melhorado um pouco. Só que eu vejo as pessoas comemorando, uma melhora... Era péssimo. Agora está ruim para ok. Entendeu? Acho que não tem muita coisa para comemorar. Porque a gente tem mais espaço? Tem. Mas a gente ainda tem algumas obrigações que você não vê os homens seguindo. A gente ainda segue alguns protocolos que os homens, por exemplo, você não vê com frequência uma repórter de cabelo branco. A mulher ainda não é aceita. O envelhecimento da mulher não é aceito, como o do homem. Sabe, você não vê no homem uma preocupação de estar normalmente, principalmente das gerações mais velhas. Ele tem que estar sempre magro, ele tem que estar... Não. Ele pode estar com a barba como ele quiser, com o cabelo como ele quiser. Ele pode nem ter cabelo. Ninguém exige nada. Ser jornalista esportiva, é claro, no meio onde a maioria são homens, a gente sente essa diferença, com certeza, principalmente em quantidade. A gente olha para o lado, são muitos homens e poucas mulheres. Mas, assim, de uns anos para cá, eu acho que até desde quando eu comecei, a mulher tem ganhado uma voz, tem ganhado uma força. Por mais que a gente seja minoria, os veículos, eu sinto que já tentam preencher e tentar, pelo menos, não digo equiparar, mas colocar para que mulheres também tenham esse espaço. Então, eu acho que hoje em dia, por mais que sejamos minoria, somos, mas a gente ganha um pouco de voz e acho que com o tempo a gente está sendo um pouco mais respeitada e ouvida, pelo menos. Não é fácil. Na verdade, não é fácil entrar no mundo esportivo. A gente pensa no jornalismo, que já é uma, dependendo do que você quer fazer, já é uma carreira que não tem tanta opção. Se você quiser trabalhar com televisão, se você quer trabalhar com rádio, não é uma coisa muito ramificada. Hoje tem o YouTube aí que abre muita porta, né? Mas, dependendo da sua vontade, sendo muito específica, já é difícil. O jornalismo esportivo, mais ainda. E a gente pensar em ser mulher querendo uma vaga no jornalismo esportivo é muito mais difícil, não é fácil. Eu brinco que o jornalismo esportivo, ele é uma bola. Se você está ali dentro girando, você gira, né? Você vai para uma emissora, vai para outra, você vai... O problema é entrar. Quando falam de Maracanã, a primeira coisa que vem à sua cabeça são clássicos cariocas, correto? Mas aqui, em 2016, Brasil e Suécia fizeram história no futebol feminino. Mais de 70 mil pessoas presenciaram, infelizmente, a eliminação da seleção brasileira. Mas a pergunta que fica é, de lá para cá, o que mudou no futebol feminino e por que ainda não existe uma valorização? Porque eu acho que isso é cultural. A gente está acostumada a ver futebol masculino há muitos anos, né? O futebol feminino é uma coisa mais recente. Então, quando está passando o jogo da seleção brasileira feminina, é muito difícil ter a mesma audiência de um jogo masculino. Acho que o futebol feminino tem menos visibilidade porque tem menos mídia, porque tem menos patrocínio. E aí, é quem veio antes, né? O ovo ou a galinha. Tem menos visibilidade porque tem menos mídia, tem menos mídia porque tem menos patrocínio, tem menos patrocínio porque não tem visibilidade. Mas é muito novo. Ainda é muito novo no Brasil. O futebol feminino, com o tempo, está conquistando o seu espaço. É um desejo enorme de todas nós, não só de quem trabalha com futebol, mas quem está lá diretamente, né? Comissão técnica, jogadoras, de ter esse investimento, pelo menos equiparado aos homens, porque não tem motivo disso não ser, né? É o mesmo esporte, é o mesmo esforço, exige a mesma carga de treinamentos, de dedicação. Então, é uma situação que eu, sinceramente, não vejo uma explicação a não ser cultural, a não ser de, realmente, história, de conscientização. Infelizmente, são inúmeros os relatos de assédio sofrido por mulheres durante o seu trabalho jornalístico. Até no ao vivo, os assédios acontecem, variando de comentários abusivos até abusos físicos. Eu, antes de trabalhar com televisão, eu trabalhava como profissional de educação física. Então, eu já ouvi graça, né? Idiotas, de... não é nem de chefia, não, de pessoas que trabalham no meio ambiente de trabalho. Já ouvi gracinha várias vezes, né? Já coisas... aquela postura do homem, daquele homem, vamos chamar ele de ultrapassado, né? Que acha que ele pode falar algumas coisas pra você, sobre a sua roupa, sobre você, sobre o seu cabelo, sobre a sua bunda e etc. Então, eu já ouvi bastante, não é uma vez ou outra, não foi só no mundo da comunicação, antes também já escutei. E, na medida do possível, eu respondo, eu limito, eu corto, mas nem sempre dá. Às vezes, a gente fica tão constrangida, né? Que a gente pensa, que idiota, é melhor eu nem responder. Mas isso ainda acontece muito, infelizmente. Eu ouço muito em estádio. Em estádio, eu ouço muitos comentários abusivos. Por beleza, assim, por beleza... por questão física, né? A gente ouve bastante coisa. Eu só ouvi um comentário que me marcou muito uma vez, em 2014, na Granja Comari. Eu era estagiária, ainda estava fazendo a staff, né? De cobertura de seleção brasileira. E eu ouvi aquele famoso, ah, olha quanta mulher, como é que deve estar a casa delas, deviam estar pilotando o fogão. E eu tinha, na época, 19, 20 anos, assim. E eu me calhei, e aquilo ali me marcou muito. Talvez, se fosse hoje em dia, eu não tivesse me calado, né? Eu teria respondido. Porque as pessoas ainda não enxergam machismo nas brincadeiras. As pessoas acham que ainda dá pra fazer determinadas brincadeiras que não cabem mais, entendeu? Às vezes você faz um comentário e você é ridicularizada por aquilo, e um colega ser o homem faz, e é um gênio. Entendeu? Porque é óbvio que existe uma diferença no ouvir de uma mulher e o ouvir de um homem. Existe muita diferença. Então, por mais que a gente, às vezes, naturalize o que eu acho muito ruim, porque você vai, você convive com aquilo. Né? Então, assim, ah, normal. Eu, meu local de trabalho, público, hoje menos. Mas, assim, a gente recebe muito, dependendo do que você fale, a gente recebe muito foto por direct no Instagram, nudes direto, entendeu? Que a pessoa acha que ela tem o direito de fazer isso, que você é mulher, você tá ali só pra receber isso. Seu interesse é esse, entendeu? Tem gente que entende isso. Então, é desrespeitoso. E eu acho triste que a gente naturalize isso pra conseguir lidar no dia a dia, né? Tipo, você começa a não se sentir ofendido. Tipo, ah, mas mais uma vez? Por que eu vou ficar respondendo? Né? Então, acontece muito. Mesmo com tantas dificuldades no universo esportivo, as jornalistas seguem trabalhando com uma das suas grandes paixões, o futebol. Ah, o jornalismo esportivo, pra mim, hoje, significa tudo. Assim, eu... Acho que o jornalismo, acho que a gente vive um momento difícil, politicamente falando, economicamente falando, a gente vive um momento muito difícil. E eu acho que quando você tá lá torcendo, e eu trabalho hoje mais com futebol, acho que quando você tá torcendo pelo seu time, vibrando pelo seu time, é um momento de felicidade, assim, muito genuína, né? É um momento que você descola um pouco da sua realidade. É um momento que você esquece que, de repente, a gente não vive nosso melhor momento político, nosso melhor momento econômico. É um momento que você tá alegre de forma... É uma alegria, assim, diferente que o esporte proporciona. Então, poder trabalhar com o esporte, poder trabalhar contando histórias de superação, de alegria, contando histórias que envolvam paixão, pra mim, é muito especial. Hoje, como eu falei, eu não me vejo fazendo outra coisa. É um universo leve, que você acorda pra dar notícia de um jogador que tá retornando, do jogo que vai acontecer. Não tem essa coisa de morte, de acidente, de roubo. Não tem isso. É muito leve o jornalismo esportivo. É um mundo maravilhoso, que eu indico, assim, pra todo mundo que tá começando, se quiser pensar em esporte, tenta ir pro futebol, porque é um universo maravilhoso. Hoje, pra mim, é tudo, né? E eu vivo disso, é a minha vida toda em torno do meu trabalho. O meu trabalho, realmente, é tudo pra mim. Eu me dedico quase que exclusivamente. Então, o jornalismo esportivo, hoje, pra mim, é a minha fonte de renda, é a minha paixão, é o meu hobby. Eu tô em casa, eu tô de bobeira, eu faço o quê? Eu vejo futebol. Mas, pô, é o meu trabalho, mas é o meu hobby também. Então, o jornalismo esportivo, pra mim, é tudo. Hoje, o jornalismo esportivo me fez ser quem eu sou, porque eu comecei uma menina, foi o único contato de trabalho que eu tive até hoje. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Às vezes cansa, às vezes a gente ouve o que não quer, às vezes a gente é julgada, às vezes a gente realmente sofre preconceito. Mas isso, depois que passa, a gente se torna muito mais forte. Então, hoje em dia, eu vejo que eu cresci muito. E foi parte do meu processo evolutivo, assim, de menina pra mulher. E essas experientes jornalistas ativas no mercado de trabalho deixam um recado para essa nova geração de meninas que sonham com a carreira no jornalismo esportivo. Olha, eu acho que se é o seu sonho, se você tem vontade de trabalhar com informação, se você tem vontade de trabalhar hoje com entretenimento, se você tem vontade de... Se é o que te move, acho que você não pode desistir. Você vai enfrentar muito preconceito, você vai enfrentar muita barreira, muita dificuldade, mas se você acredita no que você está fazendo, se você acredita que você é capaz de fazer, só você pode avaliar se vale ou não vale a pena seguir. Acho que o recado principal é você escolher a área que você quer atuar, porque o jornalismo tem tanto assessoria de imprensa quanto hoje em dia, redes sociais, tem o jornalismo policial, o futebol. Eu acho que você tem que pensar muito o que você quer. Tem a questão de você ser assessor de imprensa, repórter, editor, comentarista, narrador. Tem um universo amplo no jornalismo. Então é você saber o que você quer e ter aquele foco. Procure sempre estar presente onde você gostaria de trabalhar, de alguma forma, nem que seja num trabalho inicialmente que não é aquele que você quer chegar um dia. Mas comece de baixo, com humildade, ouvindo quem já está lá há um tempo, que tem que acrescentar no teu futuro, na tua carreira. E seja muito forte, mulheres sejam muito fortes, porque realmente, se a gente não for o que está em volta e engole a gente, a gente acaba ficando para trás. Tem que ser muito forte. Não desistir. Eu acho assim, a gente realmente é do tamanho do nosso sonho. E se a gente quer, se a gente busca aquilo, vai em frente. Agora, o mais importante do jornalismo esportivo é você estar por dentro do esporte. O jornalista em si, jornalista em geral, ele precisa ser um cara informado. Então a informação, o assunto, tudo sobre a vida, a mosquito, a arte, a obra, o céu, tudo. O jornalista tem que estar por dentro. Você está fazendo um jornal ao vivo e aí vem um assunto bizarro que você tem que comentar. Você tem que ter embasamento para comentar aquilo. Então o jornalista tem que estar sempre por dentro de tudo. E o jornalista esportivo tem que estar por dentro do esporte, das regras, do jogo, da tática, do que acontece, de história. Se você está trabalhando com futebol, por exemplo, a gente trabalha com clubes. O interessante é você saber o quê? A história dos clubes, quem já passou por ali, os títulos. Isso vai te embasar, porque na hora de um comentário livre que você vai comentando, você vai temperando. Então eu acho que ler, ler, ler é a vida de um jornalista e um jornalista esportivo também. Então eu acho que ler, 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 ler